Alô, alô, eu acho que ela não tá ouvindo agora, alguém por favor, vem aqui na Avenida Paulista no ar... Alô, alô, por favor venham logo, eu não sei, ai meu Deus, ela é todo parco lá Eu conheci uma mina mó gostosa, cinturinha de modelo, chamei logo pra um encontro Viajei o estado inteiro, entendo que é perigoso, mas pra molha meu biscoito Viajaria até a prancha, fruto de pé e até que eu zombo Quando eu cheguei na casa dela, foi man down Ela me jogou na cama, foi legal, se abaixou pegando um pedaço de pau Quebrou minhas duas pernas, falando que era minha maior fã e que jamais ia me abandonar E que era pra eu ficar bem caladinho, eu falei isso, porra! Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas Puta que me pariu, por favor vem me salvar, não sei mais quanto eu vou aguentar Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, devia ter avisado por quem ia transar E agora quem vai me encontrar, por favor vem me salvar, não sei mais quanto eu vou aguentar Porque eu não tenho uma boa porra, não sei mais quanto eu vou aguentar Me dico em gato louca, me deixei embora, porra! Oh, vem te acertando, não sei mais quanto eu vou aguentar E sai agora às onze horas Deus me salva daqui Ladies, booty bounce to this rock Por que eu não tenho uma boa porra? Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas Me dico em gato louca, me deixei embora, porra! Oh, vem te acertando, não sei mais quanto eu vou aguentar E sai agora às onze horas E sai agora às onze horas